Roger, seu parceiro é esse. Ah, eu tô muito velho pra essas coisas. Daqui pra frente, vai ter muita ação e chumbo grosso. Desse jeito vão registrá-la como uma máquina mortífera. Máquina mortífera. Se a gente se der bem, vamos virar garoto propaganda, fazer comercial, cinema. Cine Belas Artes. Neste sábado, 11h15 da noite, no SBT.